O INSTRUTOR DE VOCÊS Os feitos dele são lendários. O que ele vai ensinar a vocês poderá significar a diferença entre a vida e a morte. A sua reputação é conhecida. Eu tenho que admitir que não estava esperando o convite. São ordens, Maverick. Bom dia, aviadores. Aqui é o seu capitão. O exercício hoje é dogfight. Dois contra um? Ele está brincando. O que é isso? 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 Para nós conseguirmos fazer isso, nós temos os melhores pilotos de fighter em todo mundo trabalhando conosco. Nós estamos trabalhando com um novo sistema de câmera que permite-nos colocar seis IMAX-quality cameras dentro do cockpit com os actors. Verificação, as cameras estão na. As cameras estão na. As cameras estão na. Es incrível o que vemos no cockpit e o que um público vai experimentar. Just a little higher Great camera position Thanks to Tom, all the actors Becoming accustomed to the G-forces By all the training that they're doing It is aggressive, you can't act that The distortion in the face They're pulling 7.5, 8 G's That's 1,600 pounds of force I am so proud of them And what they've done And it is heavy duty Putting us up in these jets It's very serious That's why everybody thought it would be impossible And I think when Tom hears that something's impossible Or it can't be done That's when he gets to work Flying one of these fighter jets is an absolute thrill ride We want to make sure that the audience has the same experience 3, 2, 1 Aviation film like this has never been done And chances are it will never be done again 4, 2, 1 5, 2, 1 5, 1 5, 2, 2 5, 3, 2, 1 6, 2, 1 5, 2, 1 6, 1 7, 1 6, 2, 1 Obrigado.